Olá gente linda da internet, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Simone Fortuna, Artista Reborn e você tá no maior canal de Artista Reborn aqui no YouTube Brasil. O vídeo de hoje tá muito legal, mas eu não vou fazer isso sozinha não. Pera aí que eu já vou buscar minha companhia. Fala, oi pessoal, meu nome é Melissa. Essa coisa mais linda aqui foi feita com todo o amor do mundo pra mamãe Anitta e pra vovó Andréa, lá de Brasília, do Distrito Federal. Um beijo, Princesa Anitta, espero que você ame a sua filhinha. E vocês, canal Se Fortuna, gostaram dela? Tem alguém aí que tem o sonho de aprender a fazer um bebezinho Reborn? Gente, eu não sei se vocês já sabem, mas agora eu tenho um curso de bebê Reborn. Isso mesmo, é um curso online, ele é livre pra todas as idades. Todo mundo pode aprender a fazer o seu bebezinho Reborn. Imagina só que férias mais legais você e sua família teriam fazendo bebê Reborn. E isso é muito legal. Se você tem interesse, ou sua mamãe, ou alguém que você conhece, ou se você conhece alguém que tá meio sem grana, tá precisando melhorar a renda, nesse curso eu ensino a fazer lindos bebezinhos. O site é o www.comofazerbebebereborn.com. É só entrar lá. E o mais legal, gente, é que quando a pessoa compra o curso, automaticamente ela recebe no e-mail dela um link que vai direto pro meu grupo do WhatsApp. Isso mesmo, gente. Eu passo o dia inteiro lá conversando com o pessoal do curso. É muito legal. Hoje mesmo, eu já mandei áudio, eu já mandei vídeo, eu já mandei dica. É muito legal. A gente interage demais pelo meu WhatsApp. Ah, Simone, eu amei essa bebê, mas eu queria que você fizesse ela pra mim. Bom, se você quiser encomendar uma bebezinha igual a essa coisa linda aqui da Melzinha, é só pedir pro papai e mamãe, ou responsável, maiores de 18 anos somente, enviar e-mail pra simonefortuna.com. Agora sim, vamos conhecer ela bem de pertinho? Algumas pessoas já viram ela, porque eu coloquei lá no meu Instagram uma foto dela, gente, de unicórnio da Copa. Tá a coisa mais linda do mundo, vocês não podem perder. Depois do vídeo, entra lá no meu Insta. Meu Instagram é o Se Fortuna Tudo Junto. Vou colocar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Agora vamos ver os detalhes dessa coisa fofa? Vem com a gente! E aí Bom, pessoal, vamos agora aos detalhes dessa coisa linda aí chamada Melissa. E eu vou mostrar, além de mostrar ela todinha e falar um pouco dos detalhes dela, eu vou mostrar também todo o enxoval, a caixa, tudo, porque se eu não mostrar, vocês ficam bravos comigo, né? Então vamos lá! Essa princesa foi criada através do molde killing, versão braços e pernas inteiros. Como vocês podem ver, ó, ela usa roupinha curta embaixo, dá pra usar blusinha sem manga também, que fica muito linda. E aí já dá pra vocês verem um pouco dos detalhes de pintura, dá uma olhada, gente, como é realista. Não parece a pele do bebezinho quando ele é bem novinho e tá com frio? Então, todos os meus bebês vão pra casa com uma pintura bem realista, tá? A mamãe Anitta escolheu ela desse jeitinho. Olhos azuis, olha que coisa mais linda esse olho. Realista e um azul bem lindo, né? Cabelo castanho claro, implantado fio a fio, com fibra, que dá esse caimento aqui, que é impressionante, realmente parece cabelo mesmo, ó. Ele tem caimento, é a coisa mais linda do mundo. Eu tô muito apaixonada pela fibra e pelos novos implantes que eu venho fazendo. E a mamãe pediu pra que ela fosse branquinha com bochetinha rosada. Dá uma olhada, gente. Tira a chupeta, Mel, pra todo mundo te ver. Olha que coisa mais linda que ficou. Não é uma princesa? É uma bebê bem delicada, mas com a pintura muito real, ó. Olha que linda. Tá vendo a venha dela ali do lado? Uma princesa mesmo. Essa roupinha que ela tá usando é o look número 1. Ela tá sem sapatinho, porque o sapatinho dela já tá embalado. Mas essa roupinha é da Sonho Mágico. Eu já usei esse vestido outras vezes, sou apaixonada por ele. E ela também vai de brinquinho. Ela tem marquinha de vacina. Mostra, princesa, olha lá. Que coisa mais linda. Tem teste do pezinho. Esse acho que não vai dar pra ver porque ela tá de meinha, né? Mas é mesmo. Agora eu vou mostrar tudo que acompanha a Mel, tá? Desse lado aqui, temos o lookinho da copa. Esse aqui tá lá no meu Instagram, vestida de unicórnio da copa. Gente, corre lá pra dar uma olhada que ficou muito linda. Meu Instagram é o Cifortuna, tá passando aí embaixo pra vocês. Aqui tá o lookinho macacão dela. Ela também vai pra casa com um macacão na cor marsala. E a toquinha rosê. Tem foto já no meu Instagram também. Aqui, mamadeira de leite falso. E ela não vaza, tá? Pode brincar à vontade. Ela é selada. Aqui os acessórios de cabelo. Ela vai pra casa com faixa, dois laços bico de plato e lacinho magnético. Eu mando bastante acessório de cabelo, gente. Porque daí pode chegar, já começar a brincadeira, fica muito mais legal. Do lado de cá, escova e pente. Aqui é o saquinho onde vai a chupeta magnética. Mas ainda tá com ela. Mas a chupeta magnética vai aqui. Aqui o sapatinho dela. E aqui, fraldas descartáveis. Tudo isso acompanham os meus bebês normalmente. Gente, todos os meus bebês vão pra casa já com enxoval bem legal. Porque quando a bebê chega em casa, a mamãe já pode começar a brincar. Fica muito mais legal dessa forma. Vindo pra cá, tem certificado de adoção e guia de cuidados. Ou seja, a documentação toda da bebê tá aqui. E aqui em cima, aquela coisa que vocês amam, que é a caixa. Minhas caixas sempre são personalizadas com foto, tá? Fica desse jeitinho e com lacinho. Dá uma olhada no detalhe, que lindo, gente. Com quatro pontinhos de estrazo aqui. Ficou tão bonita a caixa dela, eu amei. Isso tudo acompanha essa coisa linda aí. Vocês gostaram dela? Vocês pedem muito esse tipo de vídeo. Tem mais algum vídeo que vocês gostariam de ver? Coloca aqui embaixo pra mim. Não esquece de deixar seu like. O like ajuda tanto no crescimento do canal. E já respondendo as muitas perguntas que eu recebo a respeito de sorteio. Sim, eu tô bolando um sorteio. Vai ser de bebê reborn. E o sorteio vai acontecer muito em breve. Então não esquece de deixar seu like pro canal crescer. Pra que a gente consiga trazer cada vez coisas mais legais e mais grandiosas aqui pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Mamãe Anitta, você gostou da sua princesa? Olha que coisa mais linda que ela tá. Bom, pessoal, muito obrigada pra todo mundo. E uma obrigada especial pra quem me assistiu até o final. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.